Fala galera! Sejam bem-vindos mais uma vez à Minha Cozinha. E a pergunta que não quer calar. Vocês já começaram a pensar na ceia de Natal? Ainda não? Você já percebeu que todos os anos é a mesma coisa? Na casa de quem? Quem vai levar o quê? E para não deixar para a última hora, eu convido você a fazer a receita de hoje comigo. Um salpicão com cestinha crocante. Uma receita prática, vai agradar seus convidados sem muito trabalho. Bora começar? Para essa receita a gente vai precisar de massa de pastel, creme de leite, maionese, semolinha, batata palha, cenoura ralada, peito de frango desfiado, presunto, ervilha fresca, se você não tem ervilha fresca, pode usar enlatada, milho verde, azeitona fatiada e a queridinha do Natal, as uvas passas, um pouquinho de orégano, sal, pimenta do reino e azeite. Vamos começar a preparar a nossa cestinha. Você vai usar a massa de pastel que você já está habituado a comprar, tá? Vai usar o molde. Eu costumo usar uma tampinha pequena de panela. Você vai ver o tamanho do molde que você quer usar. Porque ele precisa encaixar nas forminhas de empada. Se você não tem forminhas de empada, eu vou ensinar você também. Não é por isso que você não vai ter sua receita. Então, gente, eu usei forminhas de dois tamanhos diferentes. E pra você que não tem a forminha de empada em casa, você não vai ficar sem. Você vai cortar triângulos, tá? E vai levar ao forno. Nós vamos colocar agora a nossa receita no forno. No meu forno, 15 minutinhos. No seu forno, você vai acompanhar, tá? Da cor que você quer. E tem que estar bem sequinha. Mas em média, 15 minutinhos. Agora, vamos começar a misturar o nosso salpicão. Vou colocar o frango desfiado. A cenoura. Já vai dando uma misturada, gente. Cada imediante que você colocar, pra não ficar pesado, tá? Depois. Azeitonas. Tenta deixar o mais seco possível. O mínimo de caldo. Vocês colocam um pouquinho no escorredor. Pra não ter água nessa receita. O milho verde. Vamos misturar mais um pouco. Presunto. Ervilha. Tenta deixar tudo muito... Os tamanhos também parecidos, tá, gente? Que a receita fica mais delicada. Uva passa. Cheiro verde. Uma parte da batata palha. Que um pouco eu vou deixar pra colocar por cima. Pra ficar bem crocante. E agora, pulo do gato. Vou colocar no creme de leite. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino. Orégano. E azeite. Vamos dar uma misturada. E a gente vai colocar o creme de leite. Aqui eu tô usando 200 gramas de creme de leite. E maionese. Aí você vai ver o ponto que você gosta, tá bom? Um. Dois. Então, pessoal. Essa é a textura do nosso salpicão. Eu gosto dele bem cremoso. Bem misturado. Tanto que eu demorei até um pouquinho pra já tirar a nossa casquinha do forno quase que ao mesmo tempo. Eu tinha dito 15 minutos, mas não foi nem isso, tá gente? Vai ser mais ou menos uns 10 minutinhos. Porque eu acho que já tá bom e eu já vou tirar do forno. E tá mesmo, ó. Essa é a cor que eu gosto da casquinha. Ela vai tá crocante. E agora eu vou montar o prato e já volto a falar com vocês. E agora, antes de mostrar pra você o resultado da nossa receita, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente. Comente aqui embaixo, faz a receita e diga aqui o que você achou da receita, se você gostou. E se você não quer perder os próximos vídeos, lembrando que agora é uma receita, um vídeo por semana. Vá lá, se inscreva no meu canal, ativa o sininho de notificações e receba em primeira mão. Esse é o resultado da nossa receita. Agora você já tem mais uma opção para o seu repertório de Natal. Agora, atendendo a sugestão de um dos comentários, eu vou fazer o sacrifício de experimentar essas delícias. Vamos lá, vamos lá. Façam, gente. Pensa num trem bom. Dois. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da receita. O meu muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.